Passando para falar um pouco sobre a solidão que eu passo, são mais de 10 anos de solidão e mais de 10 anos de depressão. A solidão causa uma tristeza muito grande, uma dor inexplicável em qual você corre para todos os lados e não consegue encontrar uma solução e quando você para para pensar você se sente perdido, não acha para onde ir, começa a sentir sintomas de tristeza profunda, dor no peito, dor na cabeça falta de ar, medo, angústia, pânico. E aí você não sabe mais o que fazer, procura uma ajuda, procura outra você sente que ninguém te entende, que você está sozinho num barco furado, que você pode afundar a qualquer momento você sente que as pessoas nunca vão te compreender, aquela solidão, aquela angústia, aquilo tudo que você passa você está passando sozinho, você sente que se você desabafar você vai ser julgado de alguma forma então, muito tempo passei calado, mas não há muito o que fazer, não há muita solução, né porque a gente pensa muito no futuro e não encontra expectativas de futuro, né é muito pensamento que acaba piorando, né, piorando o estado emocional, né não tem um pensamento assim de solução, pensamento é que só tem a piorar, né, só tem a piorar a situação só tem a de ficar mais complicado, né, ficar mais complicado, os dias vai passando você começa a contar no relógio e falar, nossa, passou uma semana muito rápido passou um mês muito rápido, passou um ano muito rápido, passou cinco anos muito rápido você vai pensando, poxa, até esse dia eu tinha 18 anos, até esse dia eu tinha 20, agora eu já estou com quase 30 então, é uns pensamentos assim que você não consegue compreender, você acha que que você está sozinho, entendeu, você não encontra um caminho assim, você não encontra pessoas que você consegue ter um diálogo sobre o assunto, ou até mesmo você às vezes não tem nem força para conseguir estar explicando é toda situação, ou então às vezes até mesmo você acaba sentindo mais mal ainda de explicar uma situação, então às vezes você se cala, ou às vezes você vai explicar não consegue explicar de uma maneira, de uma maneira que você vai conseguir transmitir é aquele sentimento de forma que a pessoa vai entender o que você está passando, né você não consegue resumir, é algo assim que parece que você vive aquele dia ali que você se sente melhor só quando você toma assim o remédio, mas aí a hora que passa o efeito do remédio você já não sente mais assim tão bem, você tem que tomar o remédio novamente então você vive ali no controle do remédio, mas tem horas, tem dias que é pior, né tem dias que a pessoa tem uma recaída, e nessa recaída é onde que a pessoa pode acabar piorando, né é onde a pessoa às vezes fala sobre o problema e vem alguma pessoa e julga e aí a pessoa acaba se sentindo pior de ter desabafado sobre aquele assunto, né se sente julgado, então é um problema muito difícil de você, você passa por um problema muito complicado e é difícil das pessoas entender, e é onde que às vezes a pessoa quer sair, ficar mais longe se isolar mais, né, buscar assim, não tá mais no meio das pessoas, né até tem pessoas que falam, mas por que você fala na internet? porque é uma maneira que eu encontrei de conseguir me expressar de alguma forma, né porque até então eu tava, é, me senti mais focado ainda de não expressar o que eu passava né, então tinha momentos que eu ficava só deitado, passava o dia inteiro deitado é, não queria levantar, não tinha vontade de levantar, não conseguia falar também então hoje eu falo e tem hora que parece que vai ser impossível passar um dia, passar dois pensa no futuro, pensa, poxa daqui a pouco eu vou morrer ah, mas tipo, ah, eu tô com medo da minha mãe morrer também tô com medo de um amigo morrer, tô com medo de alguém morrer e aí você fica pensando, mas o que eu vou fazer nesse mundo? eu não nasci pra esse mundo porque eu nasci cheio de medo né, e aí você olha pro um, olha pro outro, você sente só né, aí você vai ficando mais oprimido então é difícil, né, uma solidão, uma depressão, uma ansiedade né, generalizada que você acorda mais ou menos, depois você piora depois você piora de novo, depois melhora um pouquinho então assim, é complicado, né, e tô me expressando aí não consigo me expressar muito bem porque é bem difícil, assim, de conseguir expressar da forma que eu queria mas esse aí é um pedacinho do meu relato aí e aqui eu vou aumentar um pouquinho e Türkiye e aí Obrigado.